Galera, se chegarmos a 50 mil inscritos até o final do ano, a gente vai fazer esse corte aqui, ó. Então se inscreva no canal e compartilha aí. Possado! Qual foi o Jacob aí? Ô Jacob, rapaz. Quem aí? É Junior. O Junior, rapaz. O maluquinho dali do saco. Tá aqui, não. Tá o quê? Não, não. Olha pra lá. É o quê, rapaz? É manhã de falar, eu esqueci. Olha pra lá. Se abençalhar, rapaz. Diga aqui, você quer. É. Eu tô querendo fazer uma aposta aí, velho. Apostar? É, nos times aí, velho. Como aquele negócio de aposta escutiva? É, eu tô sem dinheiro, velho. Não faço da sua vida, não, rapaz. Da outra vez que eu fui apostar. Eu queria ganhar 50 reais, rapaz. Fui apostando, eu tava com 48 reais. Fui apostando, até a pouco eu perdi mais que 50. Foi mesmo? Eu saí e fui perdendo, rapaz. Não vai fazer maluquice dessa com a sua vida, não sei, vai ficar viciado. Não, não me vicio fácil assim, não. Você que sabe, eu sei apostar, mas se eu fosse você, eu não ia lá, não. Tá bom. Tá bom, tá pulado. A gente tá gastando aqui, velho. E aí, bom dia. Bom dia. Você tá ligado com esse bagulho? Viciinho, velho. Acho que não, velho. Acho que não quer, rapaz. Você acha que vai ter 20 anos? Ô, mil, velho. Que mil, que mil, vem, cabecinha. O cara é novo, velho. Com esse cabelo branco aí. É estresse, velho. É muito mal, não, velho. Agora eu fui uma cadeira fria, velho. É, velho. E aí, vai apostar, você quem sabe. Você tá querendo me incentivar com o cabelo. E aí, cabecinha, ele tá viajando, ele, né, o quê? Ele vai te ensinar o dom, velho. Aqui, ó. Casa, fora, empate. Pega a visão. Pode ligar quanto? Deu reais, hein? Deu reais. Gosteiro, você tá ligado que o cabecinha é um bagulho e venci, velho, velho. Ele não quer dinheiro, não, velho. Eu não quero isso, ó. Casa, empate, fora. Por mais, você escolhe a vindo marca, casa, fora, tá ligado? Hum, vai ver, eu acho que eu... É fácil, velho. É fácil, não tem bichinho só de cabeça, não. É uma beleza. Eu ia fugir aqui, ó. Aqui, sério? É rápido, né? Bate aí, bagulho. Afalha, velho. Esse cara até quase me deixou. Eu ia te ajudar, velho. Eu ia te ajudar, velho. Valeu, velho. Valeu. Valeu. Pô, a cabecinha, aquela lambeira que você ia apresentando, eu não quero mais, não, velho. O que é, velho? É fogueira, velho. É fogueira, velho. Nossa, ela nem pichou o cabelo, velho. É fogueira, velho, velho. Ferrona, velho. Nossa, eu não estava foda, velho. Mas você que é minha, velho, velho, velho. Olha aí, curou. Olha aí, curou. Uma briga que eu não, velho. Curou, rapaz. Qual foi, velho? Você fez o primeiro jogo, velho. Valeu, valeu o quê, cabeceira, velho? Não, valeu o quê? Tá vendo? Na experiência é pra próxima. Eu quero apostar de novo, velho. Eu quero apostar de novo, velho. Cadê o tablet? Você já sabe mexer. É assim, já? Parabéns se tem agora. Vai, cuida. A cabecinha. Você que sabe. Uma experiência é pra próxima. Eu não fui rápido, olha lá, olha lá. Tio, paga aqui. Paga, ele aí eu sou só o chefe. Eu sou só o que eu fiz aqui. Valeu. Qual tá vencido, velho? Se eu não tire, eu não sei o que tá aí. Eu tô ganhando tudo, velho. Que tires na fazenda mais. Eu fui criado hoje também, velho. Ufa, foi, velho. Eu fui criado hoje, velho. Eu não sei o número que joga, não. Eu não sei o número que joga, não. Jogava só o número que você gosta. Qual é? A do 24. O outro morou. Aí você fala lá o primeiro do outro, que ele já leva o outro. Ei. Eu perdi aqui no último jogo, velho. Eu não gostei do senhor da festa, né? Que parada é essa? Eu falei o quê, velho? Sim, velho. Mas eu não tô viciado, velho. Você falou que vai ficar viciado ou perdido comigo, né? E aí? Qual são os boas que foi a verdade? Só vem quem joga. Bota esse dinheiro aqui, e aceita esse relógio aqui, velho. É, velho. Aceita aqui em tudo. É, velho. Eu vou vender ele, velho. Não, parte ele no meio. Não, eu vou vender ele. Aqui ele ficou batendo. Aperta, velho. Aí eu vi. Não, não, não. O Pivete, você tá viciado, velho. Que viciado, porra? Como assim? Eu tô me avisando, Pivete. Você ganha, bota o time de boa pra ganhar agora. O Cabecinha viu que você te levou no cara ao forno. Já foi o Cabecinha. Foi bem. Aí já sabe até seu nome, será? Pra gente ver. Um cara que eu não é cliente esse nome, né? Um cara que eu não é cliente. A luta distrava. Eu tô boa sorte. Valeu. Que viciado lindo, hein, Cabecinha. Ele tava, hein. Oi, Jacó. Oi, aqui. Ahn. Opa, oi. É... Você viu os homens, não? É? Eu vi os homens. Oi. Eu lhe contei que eu sou cego, mas você não sabe que eu não chego, não, ué? Eu te esqueci. Ah, para, ué. Você é todo... Você tá... Você é todo panaca, né, véi? Eu tô aqui, mister. O que você tá fazendo aqui mesmo, pô? Não, eu tô aqui na praça da 2. Vou tomar uma fresquinha aqui na praça. Oxi, oxi. Você é maluco? Eu tô pensando em levar celular aqui lá pra ele. Leva o que? O celular aqui, ó. Aqui, ó. Que celular? Aqui é o meu. Sim, tem o que é o celular? Eu vou... Você acha que ele é bom aqui? Pra... Pra me ver se tá bom? É. Você quer que eu veja aí com esse abestalhado, rapaz? Tá vindo com você abestalhado. E se você botar pra me ouvir, eu vou ouvir se tá prestando o seu exercício. Agora, você quer que eu veja como é que eu veja aí? Eu vou... Eu vou... Eu vou levar pra onde? Eu vou levar pra apostar lá. Você tá... Não faça... Não faça aí não, rapaz. Você tá... Você vai levar você lá pra quê, rapaz? Até que depois você vai querer levar a bicicleta, depois a moto, depois a casa. Não, pô. Não... Não leva isso aí não, rapaz. Esse avô de hoje nem apostava mais. Quando eu recupero o dinheiro que eu perdi, eu paro. Você já jogou três vezes lá, já. Já jogou quantas vezes lá? Não sei. É? Rapaz, faça os cálculos em casa pra você ver quanto você perdeu, rapaz. Você já tá jogando demais, não aposto nada não, rapaz. Olha isso. Pra você. Não leva isso aí lá não, rapaz. Deixa o seu celular em casa aí. Fica aí com o seu celular. Beste dinheiro no celular, ó. E jogando. Luta a festeira. Você não toma... E não toma de novo. Já fui, já. Pai, velho. Você tá feio, não? Apacou o olho, velho? O que foi de você, velho? Você é maluco, hein? Eu vim fazer mais uma aposta aqui, velho. O que é esse chapéu aí, ó? Não, chapéu o quê? Aqui eu não tiro, não, velho. Tem só o celular aqui, velho. Puxi. Pegou o celular? Só o papo do jogo, né? O papo do jogo dá pra contar aí, velho. Aí você faz três pulas. Só três, velho. Ah, meu irmão. O bagulho é assim, velho. Pô, vai quase tão, velho. Rapaz, velho. Procura um médico aí, velho. Não, toma de boa, velho. Sua saúde tá aí embaixo. Aí você tá tomando um café, filho? Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Aí, cabecinha. Ah, velho. Vai parar com isso, velho. Não, bora. Cadê o tablet? Aqui, velho. Qual foi o desbloqueio aqui, velho? Tá sem ser aí, já, velho. Pai, que otário, velho. Tudo otário, rapaz. O relógio você fica um casal lá. Pronto. Pronto, velho. Vou vender na feira do pau ali. Já foi aqui, velho. E aí, filhete. Você já tá fazendo agora, velho? Não, velho. Quando eu recuperar o dinheiro que eu já gastei, deu quatro, velho. Você tá viciado já, filho? Já lavou a água só, já passou. Ô, rapaz. Você tá viciado já, velho. Vem cá, viciado. O celular bom, velho. Viciar a marca aqui pra ela ter que ver daí. Do Japão? Que calor é esse? Bota ali, irmão. Não, eu vou tirar a comida não. Eu tô pegando. É, velho. Eu tenho que vir aí, velho. Que parada é? 45 graus na sombra. É verdade. Eu cheguei. Eu cheguei. Como é que você vai vir daí? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Que caralho de maluco. Dessa vez você ganhou. Não, quase. Quase. Vamos ganhar, velho. Eu vim... Vim trazer a bike aqui. No lugar do... Foi? Foi pra... Rapaz, você tá viciado, velho. Fico viciado, velho. Aí vale uns dois jogos aí essa bike. Só dois jogos, velho. Rapaz, nem que é bom que você entrar em sua casa aí, né, velho. Não, eu trouxe a bike porque eu nem uso, velho. Como não uso a bike? Eu não uso muito ela não, velho. É... Dois jogos só mesmo, velho. É. Ela tá boa, velho. Tá boa? É, velho. O amortecedor dela aqui. Ah, não é? Já foi aqui o cabelo. Já foi. O cara mudou. Ô, quem vai adianta? Nossa. Escrequos. Pô, não dei aí, velho. Viu se por onde vai aqui, ó. Oi Jacó, Jacó rapaz. Oi. Tá fazendo o que aí rapaz? O que? Não, eu tô lavando a boca. Aqui ó, tô aqui. Você tá fazendo o que aí? Tava lavando a boca aqui domingo. Isso aí é? Oi Zé. Meu Deus, isso aí é o lixo rapaz. Foi o que você quer? Você me chama pra quem? Pra falar sobre aposta de novo. E aposta? Aqui ó. A esportiva. Eu tô quase ganhando, véi. Quase ganhando como assim rapaz? Só falta um time pra eu ganhar, véi. Você botou em quem? Bota o jogo do Real Madrid. Você botou o Real Madrid só? É, só falta o jogo pra eu ganhar. Então já foi, já. Aí você já ganhou já rapaz. Não tem como você perder. Real Madrid em casa você botou, véi. É, o Real Madrid já ganhou já. E o cara nunca perdeu. É, véi. Foi o que? Vai ganhar quanto? Vinte e quatro mil. É, rapaz. Vinte e quatro mil. Quanto? Vinte e quatro mil. Vinte e quatro mil aí. Rapaz, véi. Me dá dois mil aí pra mim me curar desse negócio aqui rapaz. Me dá, me dá dois mil aí, pô. Você botou o que? Você botou? Eu apostei o Real Madrid perdendo em casa. O que rapaz? O Real tava perdendo em casa eu botei aqui. O Real Madrid perderam? Foi. Você acha que o Real Madrid ia perder em casa? Ah, você não sabe fazer aposta não, véi. Joga essa porra fora aqui em Doninho, tá mais nada não. Você já perdeu já, véi. Ai, você não ganha mais nada não, véi. Pô, não quero mais saber de porra de aposta. Pedalou, ajeitou pro Xaló e abriu o espaço. Perfeito do Xaló. GOOOOOOOL! Ainda bem que eu sigo o conselho de Jacó, eu não tava mais aguentando esse negócio de aposta. Chico! O Real Madrid tá tomando... O Real Madrid tá tomando... CSK! 2x0? Galando Santiago Mercabel! Cadê meu papel? Cadê, rapaz? Cadê? E aí